oi gente ó é essa casa entendeu essa casa já chega filmando Zepirão vai filmar a bagunça que tu deixou lá no quarto vai arrumar o quarto para lá bora tá vendo gente por esse motivo que eu vim entender essa casa ela é bonitinha gente olha toda arrumadinha toda forradinha não tem mocego viu no teto nós tampamos e olha 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 aí gente bonitinho que é o papai cabeção olha bonitinha a casa tem três quartos já vem com a central de ar televisão aqui a cama uma cama king eu vendei com tudo gente eu vendei com tudo essa casa é bonita toda a ajotadinha já chega perturbando a cabeça já do ser humano que que foi tava demorando tá demorando como é que o cara que ofereceu que não é dele tem essa tua lá ó a tua que é bonita lá para vender lá entendeu gente é isso família cara de coco cãe braço tá demorando ele que essa palhaçada dele que tá chorando como boca no cú mamãe não gosta de falar gente mas a gente tá passando por um momento difícil eu vou te dar uma sandalhada em cima da tua cara que vai acabar a tua a tua tristeza que viu olha olha aí mãe você daí tem taco tudo tu inventa rapaz tudo tu inventa eu vou arrumar meu quarto aqui tá macho não então gente não sai fora daí que essa porra eu vou tomar café eu prefiro voltar lá para onde a gente morava antes com a minha família do que ver minha mãe passar fome olha 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 olhaαν tu num cascudo desse meio que dói logo o cu logo desce daí que eu quero açúcar ai que 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 é açúcar que 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 ele inventa o diabo quando ele tem feijão mãe já botou errado açúcar não coisa é feijão Aquele açúcar que é light Olha gente, olha A casa ainda vem com jogo de pano de vazio Da Tapoeira É sim Toma esse leite aqui que é horrível de ruim Bebe aí leite de natado Que pariu moleque Se o cara soubesse com uma cara dele Ficar feia Ainda mais que esse cabelo aí de espanacentina Queria vender sua casa Tu não vai vender Que a casa não é tua Tem que vender a tua pra lá na fazenda Eu não queria vender sua casa E nem vai que não é tua Mas ela tá passando Ai, caçar o que fazer Vai caçar o que fazer Caralho Caralho, porra Tá levo Vizinho aqui já tem É uma raiva dessa sua lesura Que tá gritando Que eu sou pomboca Olha gente Fiz uma tatuagem nova É, daqui a pouco Ele tá igual um muro de vazão Que o pai tá manso contigo É, mas isso aqui é Em homenagem ao meu filhinho lá Meu anjinho da guarda Vai caçar, vai meter o dedo no rabo Fazer roseta, rapaz Quem não sabe aí, gente, ó Perdeu o nosso bebê Que tava na barriga Não, o povo já tá cansado De saber disso já É, é do mãe Toda hora tu falando Já tá bom Vai Vai ali, por ali pela rua Perguntar Quem quer que roce uma roça Quem quer capim Uma roça Plantar o milho Dobrar o milho Nem roça a senhora tem Eu não tenho Mas os outros tem Vai lá e pede Pra te fazer, papá É, como é que padecer a mente Deixa eu filmar a senhora aqui Tomando café Olha aí, gente Olha aí, ó Olha, caiu filmando, mãe Tá vendo, gente? Como é que tá passando necessidade, ó Tô mesmo Tô fazendo dieta, ó Ó, já emagreci, ó Olha, né, né Olha o corpite da casa Mavigrel Já perdi outro Ah, 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 ah Preciso estudar Que você topou um boquete também Oito quilômetros, né? Perdeu? Tá Tá certo, ó Enquanto eu já ganhei dois Tomando leite desnatado Boulau Biscoito integral Essa aí é a fome Que eu tô passando Isso é necessidade mesmo, gente Ah, necessidade de comer De integral e desnatado, é? É por isso que a gente Quer vender a casa Quer vender nada? Tem tanta mentira pros outros Senhora, você quer bater Bato mesmo, Tiago Porque tu maniace o dia assim Em vez de tu ficar lá na tua casa Ajudando a Esmeralda Tu vem pra cá Perturbar a minha mente Que ridículo Igual a boca de uma caçapa Como é o nome daquele desenho Que tem que tu é igualzinho Aquele que tem uma bocona assim Tu é Os Simpsons? Não, não sei como é o nome daquele Que o bicho é meio laranjado assim Tem uns olhão e uma bocona Laranjado? Meio marrom, sei lá Garfo? Não sei Tem que tu é igualzinho Que essa tua bocona É, Tiago Tu fica acordando os outros cedo Que essa tua risada E cedo A gente te bota ali na polícia Não tô nem aí Leva, policial Chega aí Dona Sudoku Oi, onde é que tá o Tiago? Tá aqui no quarto Entre e pegue Leve pra lá Passar menos um mês Pra lá Eu quero ver De achar graça Alto lá Pra acordar os outros Muito feio Leve De rocha Que tu é feio Viu? Hum Beleza da perturbação